Sessão solene de entrega de diploma de gratidão da cidade de Limeira e medalha mérito cívico 15 de setembro, Ordem Tatuibi, 13 de junho de 2016, nos termos do artigo 149, inciso 3º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Limeira, esta presidência suspende a presente sessão para realizarmos a entrega do diploma de gratidão da cidade de Limeira e a medalha de mérito cívico 15 de setembro, Ordem Tatuibi. Ao atleta Adrien Roberto Domínguez, eu solicito agora ao nobre vereador Dr. Raul que conduza o homenageado até a mesa diretora dos trabalhos. Solicito agora ao primeiro secretário vereador Lemão da Jeová Rafa que proceda a leitura do decreto legislativo número 25 barra 2014 que concede esta homenagem. Eu, Ronei Costa Martins, presidente da Câmara Municipal de Limeira, usando as atribuições que me são conferidas por lei, faço saber que a Câmara Municipal de Limeira aprovou e eu promulgo o seguinte. Decreto legislativo número 25 barra 14. Projeto de decreto legislativo número 23 barra 14 do vereador Raul Nilson Filho. Concede o diploma de gratidão da cidade de Limeira e medalha de mérito cívico 15 de setembro, Ordem Tatuibi, ao atleta Adrien Roberto Domingues. Artigo 1º. Fica concedido o diploma de gratidão da cidade de Limeira e medalha de mérito cívico 15 de setembro, Ordem Tatuibi, ao atleta Adrien Roberto Domingues, em reconhecimento aos seus feitos e títulos obtidos no esporte nacional e internacional e relevantes serviços prestados no município de Limeira. Artigo 2º. As despesas decorrentes com a execução do presente decreto legislativo correrão por conta de verbas próprias do orçamento vigente, suplementado a ser necessário. Artigo 3º. Esse decreto legislativo entra em vigor na data da sua publicação. Câmara Municipal de Limeira, aos 18 dias do mês de novembro do ano de 2014. Ronei Costa Martins, presidente. Publicada na Secretaria Legislativa da Câmara Municipal de Limeira, aos 18 dias do mês de novembro do ano de 2014. Douglas Rodrigo da Silva, secretário legislativo. Muito bem. Eu convido agora, para fazer uso da palavra, o autor da propositura, o nobre vereador Dr. Raul Nilson Filho, vereador desta casa. Boa noite, senhoras e senhores. Boa noite ao homenageado Adrien. Bom, acima de tudo, dizer que nesta casa de leis é assim mesmo que a coisa funciona e tem que funcionar. Acabamos de ver pessoas se manifestando para poder lutar pelos seus direitos, para poder ver respeitados os seus direitos de cidadão, mas também é um lugar que a gente pode render homenagens àqueles que de fato merecem. Aqueles indivíduos que de alguma forma contribuem para um pouco, para uma melhora da nossa cidade, do nosso país, do nosso estado, da formação dos nossos jovens, de embutir uma cultura desse, no caso desse senhor homem, rapaz, né? Um jovem, eu sou tão velho assim também, mas um rapaz, somos rapaz ainda, que tem uma história, um histórico de vida em cima de esporte, em cima da tentativa de disseminar e difundir uma arte chamada jiu-jitsu. Então é dizer isso, Adrien, você hoje viu aqui, apesar de ter esta homenagem que é a segunda homenagem maior, é isso, né, vereador Roni? É a maior, né? Outra é o título de cidadão limerense, que é para aquele que não é nascido nessa cidade, mas essa é a maior honraria que essa casa pode fornecer. E eu, como eu disse anteriormente a você, é uma honra para mim poder oferecer isso para você. E olha que eu estou indo para o meu oitavo, estou terminando o meu oitavo ano nesta casa e não devo ter feito isso mais do que duas vezes. Então isso não é uma coisa que a gente pratica com certa frequência, nem tão pouco, não é porque não me tem pessoas que mereçam, não. É que a gente tem que ser seletivo mesmo e tem que fazer valer aquele indivíduo que tem um diferencial, que tem um extra, quer seja do ponto de vista social, quer seja do ponto de vista profissional e técnico, quer seja do ponto de vista pessoal, como figura importante da nossa sociedade, como figura que transcende os muros e as divisas de Limeira e leva o nome de Limeira para todos os lugares. E você é um, é o verdadeiro prato feito, não é para isso, não tem o que dizer. Eu vou ler, se me permite os nobres colegas vereadores, brevemente o currículo resumido desse rapaz que a gente está homenageando hoje, que se chama Adem. Nascido em 17 de setembro de 66, formado em educação física, possui diversos cursos extracurriculares nas áreas de preparação física e nutrição de alto nível. É árbitro de jiu-jitsu, formado pela Confederação Brasileira, foi colunista do jornal de Limeira, tendo a coluna Tatame, iniciou a prática de lutas de 98 e já em 2001 começou a carreira gloriosa de vitórias. Campeão paulista, brasileiro, pan-americano e mundial de jiu-jitsu. Mais de 250 títulos conquistados, cinco vezes campeão pan-americano e mundial, sete vezes campeão paulista e oito vezes campeão brasileiro. É um empresário da nossa cidade com uma academia, Sport Fight Center e também dono de empresa na cidade, na área de assistência técnica de produtos eletroeletrônicos de marca Bastemp, Consul Electrolux. Portanto, é um empresário que além de ter se dedicado ao ramo do jiu-jitsu, a essa gloriosa carreira que ele fez, é também um investidor, um cara que aposta nessa cidade, que aposta no emprego, no formar, editar emprego ao próximo, às pessoas e fazer algo mais para o crescimento do ponto de vista empresarial na cidade. Eu estava vendo aqui um breve relato do seu currículo, além desse mais breve ainda que eu fiz, é uma coisa avassaladora. Eu confesso para você que eu não tinha esse relatório como todo aqui e eu fico, poxa, mais ainda orgulhoso de poder ser o propositor dessa honraria que esta casa lhe transfere hoje, ele consagra hoje. Porque é absurdo, são 29 medalhas, 20 vezes, 29 campeonatos que eu contei aqui, 250 medalhas, primeiro colocado no ranking mundial por três anos consecutivos. Então, assim, é muita coisa, eu fico, sinceramente, fico lisonjeado de poder homenageá-lo. E eu quero chamar a atenção para uma coisa muito interessante que eu particularmente fui descobrir depois, que quando fizemos a propositura para a vossa senhoria, na sequência o senhor viajou para esse país e nós, portanto, adiamos essa honraria. adiamos por conta da sua viagem para os Emirados Árabes. E eu fui entender o porquê disso, que você saiu meio que já de articulado, já teve que ir e correr atrás, a gente tinha a questão da agenda nesta casa. E aí, estudando isso, pude entender o processo que passou aquele país, os Emirados Árabes Unidos, que é uma pequena porção de terra da região do Oriente Médio e, diga-se de passagem, muito rica, com uma riqueza derivada do petróleo. Mas eu entendi o processo que passou aquele país e a coisa organizada, lógico que vão dizer que com o recurso que aquele país tem para fazer as coisas, é uma coisa que ajuda muito. Mas aí a gente traz um pouquinho para a gente e vê o imensidão do nosso país e o tamanho dos recursos naturais que nós temos, o que não se podia fazer também, do ponto de vista do estímulo para o esporte de uma forma geral. Então, só para contar um pedaço dessa passagem, para aqueles que não sabem, eu, por exemplo, soube há pouco tempo, por conta de ter estudado, os Emirados simplesmente se encantaram com o jiu-jitsu. Depois o senhor tem essa palavra e o senhor explica melhor. Se encantaram com essa arte marcial e entenderam que queriam fazer disso um esporte que fosse a cara daquele país. E não foi só para as pessoas. Eu li que desde as escolinhas, desde as escolas infantis, a formação do atleta, a formação do indivíduo, do caráter do indivíduo, desde a sua formação na infância, está embutido também o aprendizado do jiu-jitsu. E como todo mundo sabe, como outras lutas assim o fazem, as lutas chamadas artes marciais, se eu estiver equivocado em alguma coisa, o senhor me corrija, por favor, depois. Mas são absolutamente organizadas. Eu queria arranjar o termo, é aquele indivíduo, ele dá a chance do jovem ter uma retidão, uma cobrança na retidão do caráter, o respeito ao próximo. É uma peculiaridade das artes marciais. Eu sempre, eu fiz judô minha infância toda e sei como é que é a regra, como que é. Eu estou tentando encontrar a palavra, mas é a formação do jovem do ponto de vista de caráter, de indivíduo, de respeito ao seu próximo. E lá estão transformando o país, resolveram aplicar recursos nisso. E desde a escola até as forças armadas, né? Agora hoje é uma, assim como Israel, por exemplo, é um exemplo que tem uma luta característica das forças armadas, uma forma de se defender e treinamento das suas forças armadas. Entendeu assim os Emirados Árabes que essa fosse uma forma de treinar os seus indivíduos. Volto a dizer, se estiver equivocado, o senhor me corrijam. Tem tanto que tem aqui, que aqui eu vou encontrar, está aqui, professor de jiu-jitsu, título recente, o batalhão de soldados e oficiais do exército que o senhor treinou lá, foi campeão entre todas as forças terrestres do território Emirado Árabe. Portanto, é uma coisa que se disseminou pelo jeito, né? Então, o senhor ultrapassou os limites, os muros da nossa cidade. O seu nome, a sua profissão, aquilo que o senhor se dedicou de corpo e alma, porque basta ver o seu currículo, ninguém consegue isso sem se dedicar de corpo e alma, pôde conferir um status diferente para o senhor, um status daquele que ultrapassa e rompe as barreiras do município, do estado e do país. Portanto, volto a dizer que para mim é uma honra. Esta casa, eu tenho certeza que, se todos não conheciam o Adrian, conhece parte disso agora, entendem que essa propositura tem uma verdade e essa verdade está baseada naquilo que o senhor projetou para a sua vida, naquilo que o senhor projetou para o seu horizonte de conquistas e esse horizonte parece que não tem fim. Porque aqui no seu currículo mostra que ele não tem fim, o senhor teria ido para lá, voltado para cá, assumido de novo o comando agora das empresas e da sua academia, não sei se o senhor continuará, ou se terá que voltar para lá, volto a dizer que a palavra, eu vou pedir para o presidente, o senhor terá esse direito, mas não tem fim, é um indivíduo que não enxerga o horizonte para fazer aquilo que ele se propôs, para não projetar a si próprio, mas projetar o nome dessa cidade, o nome desse país lá fora. Portanto, é um orgulho para a Limeira e é um orgulho para essa Casa de Leis e para esse vereador que está terminando o seu segundo mandato, poder homenagear um indivíduo como o senhor Soraden. A todos aqueles que o conhecem, para todos os seus familiares, para aqueles que foram seus alunos, para aqueles que foram formados pelo senhor, eu dou os parabéns, porque eu tenho certeza que eles se sentem participantes dessa homenagem, eles fazem parte deste processo que foi tua vida do ponto de vista de formação e de evolução na arte marcial chamada jiu-jitsu. Portanto, meus parabéns, Arden, essa Casa lhe confere a maior honraria, como disse o vereador Ronei, que existe no município de Limeira e o senhor é um merecedor imbatível, eu diria, dessa ordem de Tatuibi. Parabéns, eu fico muito mais lisonjado ainda de ter sido eu esse propositor. Portanto, o senhor é merecedor, eu não tenho a menor dúvida disso, que Deus lhe abençoe e lhe proteja e lhe carregue a sua formação e que o senhor dissemine essa cultura e essa sua formação e essa tua glória para todos os seus liderados, para todos os seus alunos e que leve o nome desse nosso país para o mundo afora. Então, parabéns novamente, Arden. É com muito orgulho que eu lhe desejo a maior sorte do mundo e que Deus lhe abençoe e lhe proteja e construa um caminho cada vez mais brilhante. Muito obrigado, senhor presidente. Para o ato da entrega da outorga e homenagem, convido ao homenageado Adrien e também o vereador doutor Raul, que se posicione à frente da bancada para a entrega da honraria. Obrigado. 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 Realizada a entrega do diploma e da medalha, convidamos para fazer uso da palavra o homenageado Adrien. O senhor pode se dirigir à tribuna e falar a respeito desta homenagem. Obrigado. Obrigado. É que eu não falo muito bem nem para o Luiz, então. Bom, obrigado. Gostaria de agradecer ao doutor Raul pela indicação, a todos os vereadores que aprovaram por unanimidade essa honraria para mim. Muito obrigado a todos. E gostaria de agradecer aos meus alunos. que no jiu-jitsu tem uma peculiaridade, ninguém consegue treinar jiu-jitsu sozinho, jiu-jitsu a gente sempre precisa de um parceiro, alguém para treinar, então ninguém treina jiu-jitsu sozinho, então a gente cria uma grande amizade dentro do jiu-jitsu por causa disso, porque um precisa do outro, sempre usa o corpo do outro para treinar, então a gente tem uma grande amizade entre os lutadores de jiu-jitsu, existe um grande vínculo de amizade entre eles, por causa desse, a gente saber que um precisa do outro para treinar. Ao meu professor lá de Campinas, que eu iniciei com ele há quase 20 anos, e estou até hoje na academia, treino lá e aqui, o professor Romero e a todos os, o corpo docente da Einstein, que eu estudei e fiz educação física lá, sou formado pela Einstein aqui de Limeira, e a minha família, minha esposa, minhas filhas, minha família que sempre me apoiaram nos momentos difíceis, que aguentaram o meu mau humor, porque quando você vai em competição e perde, eu fico uma semana ali de mau humor, pensando, ninguém gosta de perder, então não é fácil. E quando eu iniciei no jiu-jitsu, eu nem imaginava que ia chegar, que ia lutar tanto, que eu comecei como um hobby e fui treinando, participando de competições e fui crescendo dentro do jiu-jitsu. Não era a minha ideia treinar jiu-jitsu assim, por competitivo, era eu entrei para, tipo, um hobby para melhorar, para emagrecer, melhorar a parte física, para isso aí, quando eu entrei no jiu-jitsu. E fui melhorando, melhorando, e devido ao jiu-jitsu, meus horizontes cresceram muito, que eu era de Limeira, era empresário simples aqui. Depois que comecei a lutar jiu-jitsu, conheci o mundo, Estados Unidos, Inglaterra, Espanha, Portugal, já fui lutar nesses lugares, tudo. E hoje, como disse o vereador, eu sou professor de jiu-jitsu das Forças Armadas nos Emirados Árabes. Fui contratado pelos Emirados Árabes. E o jiu-jitsu é uma arte marcial, não uma simples arte marcial, uma arte marcial, como todas as outras, mas ele desenvolve flexibilidade, força, resistência, agilidade, velocidade de reação, são todas características de um lutador de jiu-jitsu. Além das faculdades mentais, como persistência, convicção, concentração, fazendo as pessoas praticantes melhorarem a cada dia. E por isso que o jiu-jitsu é uma arte marcial que a gente sempre fala, o cara começa a lutar jiu-jitsu hoje, e a hora que ele gostar, nunca mais para. É o que acontece na academia, o cara chega lá, vê a turma lá e fala, ah, não gostei, você faz um treino um dia, treina outro, treina outro, daqui a pouco o cara nunca mais para de treinar. Porque é uma arte marcial que apaixona. Quem sabe, quem treina jiu-jitsu sabe disso, que é uma arte marcial inteligente, que é como se fosse um jogo de xadrez, uma luta de jiu-jitsu. Um leigo, às vezes, ele pensa que é duas pessoas ali rolando, de qualquer jeito. Mas tem muita técnica envolvida, muita técnica. É uma arte marcial inteligente, que é uma técnica aplicada, outro defende, outro aplica, outro defende, é como se fosse um jogo de xadrez. Então, quem entende do jiu-jitsu sabe como é a pontuação, as regras, enxerga tudo isso numa luta. E a pessoa, depois que começa a treinar e começa a enxergar isso, ele não para mais de treinar jiu-jitsu, não para mais. E isso foi observado, até o doutor já falou, pelo sheik lá dos Emirazades. A história do sheik é a seguinte, ele enviou o filho dele para estudar nos Estados Unidos. Então, é normal, os Emirazades ou os sheik enviam os filhos para estudar lá, para se formar nos Estados Unidos. E quando o filho do sheik voltou para os Emirazades, o sheik notou nele que ele era um menino introvertido, introvertido, que eu falei que eu tinha as palavras aqui, de movimentação limitada, porque lá nos Emirazades, geralmente os Emirates lá, eles andam de candura. E a candura, ela limita muito o movimento deles, porque eles não conseguem dar passo grande, limita muito. Então, a gente tem muito trabalho no exército lá com isso aí, com aquela mobilidade deles. Por causa de andar de candura, eles têm uma fara na mobilidade. E notou que o filho dele, quando voltou dos Estados Unidos, voltou muito melhor do que quando ele foi. E ele que descobriu porquê que o filho dele tinha voltado melhor de lá, se era por causa do estudo, o que que era. E ele descobriu que o filho dele, quando chegou lá, descobriu uma academia de jiu-jitsu, do Renzo, e começou a treinar jiu-jitsu nessa academia. E ele voltou para os Emirados formado, acho que ele voltou de faixa preta, e o Sheik notou isso. E como lá nos Emirados, ele, como os recursos são muito grandes lá, e ele é o dono do país, ele decretou, todas as escolas dos Emirados vai ter jiu-jitsu. Então, ele implantou jiu-jitsu em todas as escolas dos Emirados, desde o Jardim de Infância até a formação lá em cima, tem jiu-jitsu. Agora, como o projeto da escola foi um projeto que deu certo, e está dando certo nos Emirados, ele estendeu esse projeto para o Exército, quando eu fui para lá, fui dar aula para o Exército, e agora, há poucos meses atrás, estendeu para a Polícia. E são todos, ele exige lá, professores brasileiros. Então, é um leque que abriu para... Nós estamos lá em mais de 500 professores brasileiros dando aulas. Em todas as escolas, agora no Exército, e eles estão contratando, começaram a contratar agora para dar aula na Polícia. Então, está indo tudo bem, os projetos estão indo bem, a escola já é um projeto que já deu certo, já está tudo certo, o Exército começou um ano e meio, também deu certo, então ele abriu para a Polícia agora. E é um programa só para professores brasileiros, porque eles gostam muito dos brasileiros lá. Eu falava que o brasileiro é extrovertido e tal, e o jiu-jitsu é uma arte marcial desenvolvida no Brasil. Embora muita gente não dê um valor para esse tipo de arte marcial nossa, mas é uma arte marcial que foi o brasileiro que desenvolveram, pegaram várias artes marciais, montaram em uma só e desenvolveram o jiu-jitsu. E é uma arte marcial que em qualquer lugar do mundo que a gente vai, a gente fala que é professor de jiu-jitsu, todo mundo cumprimenta e conhece, nos Estados Unidos, qualquer lugar conhece o jiu-jitsu. Por causa da sua eficiência, que é uma arte marcial eficiente, e é o mesmo que eu disse, é uma arte marcial apaixonante, quem começa a treinar jiu-jitsu não para mais. Tanto que nos Emirados, o filho do Sheik treina até hoje, os Sheiks treinam jiu-jitsu lá, não é só o país treinando, e os governantes também treinam jiu-jitsu. E dentro do exército, quando começou o jiu-jitsu no exército, lá teve uma certa resistência para começar a treinar. Então o Sheik, ele condicionou toda a promoção dentro do exército ao treino de jiu-jitsu. Então qualquer oficial ou soldado do exército, só conseguia ser promovido, até hoje, só é promovido dentro do exército se ele tiver a graduação no jiu-jitsu. Então o cara só passa de uma promoção para outra, desde mais do soldado até o major capitão lá em cima. Ele só é promovido se ele treinar jiu-jitsu. Então conforme ele vai graduando no jiu-jitsu, ele vai se promovendo também no exército. O cara para chegar a ser um major, um cargo elevado no exército, ele tem que ser faixa preta de jiu-jitsu lá hoje. É uma condição que o Sheik impôs para o início. Só que hoje em dia eles já gostaram, já estão treinando, já não tem mais problema lá. Ou já tem campeonatos lá, que inclusive meus soldados ficaram campeões na última competição que teve da Land Forces lá. E é isso. Gostaria de agradecer a todo mundo. Então vou me pronunciar mais, está certo? Muito obrigado a todos. Quero dizer que eu entendo, viu? o mau humor de um lutador. Porque ele perde e ainda apanha. Apesar que no jiu-jitsu ele não leva soco, não é? Mas ele tem o enforcamento, não é? E eu já assisti. Mas brincadeiras à parte, sei que o Adrien já foi aqui homenageado, honrado com as palavras do nobre vereador doutor Raul e honrado com a presença de vários amigos aqui. Eu quero estender os parabéns a toda a sua família, não é? Porque o sofrimento e a adrenalina do familiar quando... Eu imagino a sua esposa quando o senhor vai lutar. Ela também é uma lutadora, porque ela já vai com o espírito de vencedora, porque ela não aceita que o senhor perca. Então ela já vai com aquela certeza de que o senhor vai bater, vai ganhar. E os filhos também, não é? Então quero parabenizá-lo e tudo que eu gostaria de falar, o doutor Raul não deixou nada para mim falar aqui, já falou tudo. Mas eu quero mencionar aquilo que sempre nós falamos aqui em uma entrega de título ou de medalha, que a honra não está na placa nem na medalha, e sim em quem a recebe. Junto com isso, agradecer por o senhor ser um exemplo para tantos jovens aí que têm deixado o mundo da marginalidade e têm se espelhado no campeão vitorioso que o senhor é. Então fica aí os meus parabéns em nome de todo o Legislativo. Sei que todos os vereadores aqui gostariam de dizer isso. Meus parabéns e que Deus abençoe o senhor e toda a sua família. Nesse instante, eu agradeço a presença de todos, declaro encerrado o expediente e nós vamos nos... O expediente não, me perdoe. A entrega do título na sessão solene e nós vamos nos perfilar aqui para uma foto oficial. Depois que os vereadores tirarem a foto com o Adrian, aí a família fica à vontade para poder também fazer as fotos aqui na frente. Ok? Vamos lá? Aplausos